R.C.M. São 15 horas. Sintoniza a Rádio Marinhais, com estúdios e emissoras em Marinhais. Conselho, salva terra de magos. Na frequência modelada, 102.5 MHz. São 16 horas. Boa tarde. Marinhais em Fiel, em Rádio Mais. São 17 horas. Eu sou o Francisco Mendes e estou no Rádio Clube de Arganil. São 19 horas. Festival. São 11 horas. Boa tarde. São 13 horas. Boa tarde. São 4 horas. 6 horas. 5 minutos. Altitude. Informação. 8 horas. São 9 horas. Voz de Santo Tirso. 98.4. Intermarché da Covilhã. A escolha de quem opta pela qualidade e pelo preço. Boa tarde. São 17 horas. R.C.M. Boa tarde. São 19 horas. 20 horas. Boa tarde. São 20 horas. Boa tarde. São 20 horas. Boa tarde. São 20 horas. São 22 horas Rádio Sobrania São 11 horas Rádio Butareu A Rádio da Música Portuguesa São 13 horas 98 FM Boa tarde Alto Ave FM Meio dia 16 horas 100.1 Granada FM Universitária Uma hora Como é que te chamas? 91.9 Rádio Barcelos 15 horas São 4 horas São 5 horas Em Portugal 96.2 Megahertz FM Sério Mural 20 horas São 9 horas São 9 horas Meio dia, Montalegre, Montalegre, noventa e sete por cinco FM, com a rádio, bem perto de si, Montalegre. É uma hora. Rádio Lidador, noventa e quatro ponto três, Rádio Positiva. Rádio Ribatávora, muito boa tarde, são dezesseis horas. Rádio Cardão, boa tarde, são dezesseis horas. São seis horas em Portugal. São sete horas. Antena Livre, oitenta e nove ponto sete, em Brantes. Rádio Bahia, é meio-dia. São duas horas, boa tarde. São catorze horas, nos Açores. Dezesseis horas. Rádio Digital, boa tarde, dezoito horas. São dezenove horas. Útil é perguntarem-me todos os dias... Em que mais lhe podemos ser úteis? Intermarche, mais do que barato, útil. São vinte horas. Rádio Calvado, boa noite, vinte e uma horas. São quatro horas. Rádio Nova. Seis horas. Rádio Cartacho. Cartacho, cento e dois ponto nove FM. São sete horas. São oito horas. É meio-dia. É uma hora. Cento e sete ponto oito FM, ao Piaça. Catorze horas. Boa tarde. Rádio Litoral Oeste. Noventa e um FM, Óbidos. Rádio Iniciar em gestão, quatro horas. Boa tarde, dezesseis horas. Dezoito horas. É uma hora. Rádio Castrense é fiel. Douro FM. Cinco horas. R. R. Lassouras. A emitir das Belas de São Jorge, em cento e sete ponto um, noventa e dois ponto dois e noventa ponto zero. Também na internet, em www.radiolumena.com. Boa tarde, são doze horas. Boa tarde, são quatorze horas. Voz da Planície, a rádio de todas as horas. São três da tarde. Restaurante Terra e Mar, no edifício Giraçol, em Abrantes. Rádio Tássico, são dezesseis horas. Dezesseis horas. Mar, Sol, Ótica, Urivesaria e Relojuaria. Na Rua dos Descobrimentos, Santa Maria da Feira. Informa a hora certa. São dezoito horas. Boa tarde, são dezenove horas. Aliás, esta é a Rádio de Vila do Conde. Doze horas. Não. Sister FM, boa tarde, duas e um. São treze horas. Emissão regional do CESAR, cento e dois ponto set, FM Estéreo. Dezesseis horas. Rádio Horizonte Algarve, emissão deste Vila. São dezenove horas. Boa tarde, são sete horas. Oitenta e oito ponto um FM. Não é só música. É rádio. Bom dia, são onze horas. Sintoniza a Rádio para o Interior. São três da tarde. Emissão das Bairras, noventa e um ponto dois. São quinze horas. Rádio para o Interior. Rádio para o Interior. Horizonte FM. Louros. Noventa e dois ponto oito. Boa tarde, são quatro horas. São seis horas. Rádio Mar. São dezoito horas. São duas da tarde. Cento e dois FM Rádio. Eu gosto. Rádio região de Iroquã. São treze horas. É meio-dia. É meio-dia. Boa tarde, são quinze horas. São dezesseis horas. Boa tarde. Esta é a Rádio Lagoa. Rádio Louros. Você dorme.